Vem aí o Corinthians, vem aí o clube atlético Linense. Apitou, começa o jogo aqui na Arena Corinthians. Bola rolando na arena. O jeito foi ouvir o primeiro gol pelo rádio do carro. Gol, caramba, tá louco? Senhor, que não dá pra ver o replay. Então vê aí, Rogério. Lançamento de Danilo e o paraguaio Romero. Repare, em posição irregular, abriu o placar. Gol! Aí eu vou guardar o carro. Aí eu encontro vocês no estádio. Vai, rapaz, vai. Rogério correu, se esforçou, mas o Corinthians foi mais rápido que ele. O que foi? Acho que foi bom, cara. Foi mesmo. Enquanto o Rogério suava pra chegar na arena, outro paraguaio fez 2 a 0. O zagueiro Balbuena de cabeça. Gol! No segundo tempo, enfim, todos reunidos. Mas eles queriam ver gols. Gol! Chega bem, bateu! Gol! Minutos depois, Sócrates foi ao banheiro com o primo Pedro. Enquanto isso, Corinthians 4 a 0. Gol! E todo mundo satisfeito. Apesar dos problemas, dificuldade pra chegar, valeu? Valeu muito, valeu muito. Bom papo, comida boa, goleada, melhor campanha do Paulistão e uma família feliz. Vai, Kuri! Corp. Corpa! arroz